Com a diminuição dos casos de covid, segundo a apresentação do boletim epidemiológico, algumas unidades começam a fechar em Mato Grosso. Isso acontece no município de Sinop. Nesta sexta-feira, é o último dia de atendimento da unidade de covid Primaveras. A unidade de pronto atendimento Avenida André Magimas, conhecida como UPA, terá apenas um leito para os tratamentos de pacientes contra a covid-19. As informações você acompanha no Jornal Integração desta sexta-feira. Gente, a unidade de covid do Jardim Primaveras encerra as suas atividades, atendimento aqui na cidade de Sinop também. Foi anteontem, né? Que a ala hoje também se encerra também. Quarta-feira. Se encerra também o atendimento das UTIs aqui do hospital regional. E a unidade lá do Primaveras, vocês lembram que tinha uma unidade exclusiva só para covid? Sim. Deu qualquer tipo de sintoma a ela lá. Também encerrou suas atividades? Exatamente. Onde eram feitos os testes de covid, se encerrou. A referência para atendimentos à população com sintomas gripais, desde meados de 2020, a unidade de covid Primaveras encerrará os trabalhos nesta sexta-feira, às 19h. A medida adotada pela Secretaria de Saúde de Sinop leva em consideração a redução significativa de casos moderados e graves da doença, que deixou o mundo em estado de pandemia, o avanço no processo de vacinação e também o fim do estado de emergência em saúde pública de importância nacional decretado pelo governo federal no último dia 22 de abril de 2022. Abre aspas. a pacientes com covid-19 recentemente estava com 14, sendo 4 de estabilização e 10 para enfermaria. Passará a ficar apenas com um leito de estabilização para a doença. Dados do boletim epidemiológico do município apontam que em abril, por exemplo, não houve internação na ala covid. Dados do boletim epidemiológico do município apontam que em abril de 2022.